E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, guys. É o seguinte. A caixa escolhida da vez é a Colossus Off-Roads. Essa caixa custa R$ 616, um pouco mais de R$ 3.000 para abrir cada uma. R$ 480 abre ela usando o cupom CALVO porque o cupom CALVO dá 30% de bônus. Mas no caso, a gente não depositou usando o cupom CALVO porque a gente vendeu o skin. Então, para nós, para dar bom, tem que ser uma skin de mais de R$ 600, porque a gente já vendeu o Profit. Então, aqui, anula-se os 30% de bônus. Então, para nós, aqui, tem que ser mais de R$ 600 true. Eu vou abrir uma aqui já para aquecer. E depois, a cada morte minha lá no cs, é uma caixa dela como punição. Outra coisa, cada kill do Saulinho, R$ 10 dólares de sorteio. Para quem? Para quem está aqui na live agora. E para quem estiver interagindo durante a partida. Vamos abrir uma aqui. Aquecimento. Paga, papito. Começamos bem. Essa caixa é boa demais, não tem como. Essa caixa é boa demais. Quem criticou um dia, nunca mais criticarás, velho. Agora, vamos startar o jogo aqui. Sem Deus, lembrando que estamos passeando. Estou de férias, então não estou no Brasil. E bora. Não, 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 não. Esses gringos estão de sacanagem. Eles vão fazer eu jogar Vertigo na True. É o melhor mapa dos caras. Aqui acabou. Eu já posso abrir 40 dela de uma vez aqui, pá, já? Não preciso nem jogar. Eu não vou nem conversar com esses gringos, velho. Se tem um mapa que eu odeio é Vertigo, irmão. É. Profite na primeira. Fumo na segunda. Tá ok. 3B. Mano, eu estou devendo duas caixas, né? Agora que eu parei para pensar. Estou devendo duas caixas. Fumo. Até agora, Poseidon pagou. O resto... Got 600$. Elas por elas. Legal. Ok. Os caras estão me xingando pra caralho. Primeiro ponto. Eu estou puto com eles que eles escolheram esse mapa merrada. Behind you, my friend. Behind. Xinga eles em português, Saulão. Verdade. Foda-se esses gringos, irmão. Toma! Mano. Tá long blue steel pra vocês aí de presentola. Depois desse profit aí é o que vocês merecem. Vamos. Ah, a sala gameplay tá duvidosa. Tá duvidosa, my friend. Tá duvidosa. Mas é, ué. Pally. Tá 9 barra 2? Tá lá. Tá carregando a porra toda. Minimalware. 4 mil reais. Olha só. Olha só. Ai, pai, para. Cuidado, vai soltar a rola aí, hein. Shut up, green. Não é ruim. Não é ruim. Mais um. Né. Na média. Tamo ok, até. Essa caixa não tá um meme completo, não. O que esse gringo tá querendo, mano? O cara tá se achando porque ele matou 10. Agora a minha meta é passar esse banho. Ele tá me xingando à toa. E eu não sei nem falar inglês pra xingar ele de volta. Morri. Toma. Seiscentos do... Caixinha boa, velho. Caixinha sincera. Vou dropar aqui essa C4. Esse cara é muito nada... Esse cara é doente, velho. Esse cara é doentaço, velho. Ele tá revoltado. Joguei com um wave americano. Opa! Mano, o cara tá me xingando à toa. Vou dar uma provocada, velho. Eu gosto de jogar com esses caras doentão. Toma a pavor, a pavor. Só falta ele ficar olhando pra parede, velho. Basta matar, velho. Mais uma caixinha, foda-se. Fumo. Vocês tão merecendo mais uma faquinha? Me gusta. Antes vem gama Doppler? Então toma mais uma faquinha pra vocês aí, toma. Blazer, laser, nice. Agora ele já vai me xingar, tá ligado? Sai! Ah, velho. Toma! Ok, 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 ok. Mano, essa caixa eu tô gostando muito mais que a Mona Lisa, velho. Pior que eu não tô entendendo porra nenhuma que esse cara tá falando e tem gente aí no chat falando que ele tá falando coisa pesada. Melhor mutar porque vai pro YouTube. vai que nós tome strike porque o YouTube fala inglês, velho. Nossa, tomei uma. Toma, minha caixinha. Ah, pô. Toma! Ai, não. Caralho, aí foi tenso. 600 dólar pra uma fama de 27 dólar. Acabou de chegar mais uma faquinha aqui. Ai, de vocês. Toma. 3.330 reais. Mano. Mano. Ai, pinei tudo. Meu Deus, o cara tentou fazer uma espécie de fake glock fade com esses adesivos aqui. Fake fake glock fade com esses adesivos aqui. Porra. Ignore los chicos. Nossa, velho. Ó o Bully. O Bully joga. Nossa, agora ele vai chegar maluco. Nossa, tem a 2. Na hora que eu voltei, tinha logo a 2. Meu Deus, caixinha, caixinha, caixinha. Ele vai xingar tudo. Nossa, eu fui olhar puxando. É Orlando, Flórida. Linda. 8 bullets. Tem um kit. Saulo, foi 20k de lucro só esse final de semana. Chama no Profit. Parabéns, meu lindo. E eu tô me fudendo nessa caixa aqui. Foi só eu elogiar ela falando que eu tava gostando. Que foi só... É. Ah, não é possível. Finalmente, velho. Depois de uma sequência de 7 merda. Veio uma luva da hora. Finalmente. Eu vou pegar aqui pra sortear pra vocês, em troca dessa luva, uma Butterfly Boreal Forest. Butterfly sempre é bom, velho. Vai Butterflyzada mesmo. Butterfly não tem erro. Butterflyzada mesmo. 4.661 reais. Toma, csgol.net, cupom calvo, mais uma skin pra sortear pra bós outros. Aí a Butterflyzada de vocês, ó. Float 0333. Coisa linda. Ah. Nem sabia que dava pra ver meu pé ali. Mano, falar pra vocês. A bala o sísmico, essa caixa. Pior que a Monalisa? Não, acho que não chega a ser pior que a Monalisa, não. A Monalisa é pior. E o maluco respeitou, hein? Meteu-lhe o pé daqui. Eu acho que o gringo passou a cala exatamente onde o cara tava e eu abrigo um pato. Ah, o Peony tá aí, Gi? Meme. Ai, me prendi aqui. Morri! Bom, né? É, bom. Então bota mais essa pra conta. Ah, irmão, eu tô muito frenético no sorteio pra vocês. Pode escolher aí, guys. Salon Slaughter? Então tá. Salon Slaughter, pega. GG, velho. GG. Por isso que os jogadores norte-americanos vêm cada vez menos se destacando, né, velho? Antes tinha. Aí, guys. Chegou a Talon de vocês. Testado em crampo. Vale uma grana. 4.818 reais. Hoje pegamos, então, a Talon Aço Azul, Huntsman Gama Doppler, Butterfly Floresta Boreal e Talon Slaughter. 4.000, 3.300, 4.600 e 4.800. Bom, guys, no total a gente não saiu nem perto do lucro. Foi um F generoso essa caixinha. 17.694, só que a gente tem aqui uma Wild Lotus, né? Então, 17.000. Menos essa Wild Lotus que a gente tá guardando ela aqui. 2, 2, 1. 11.000... Ah, não. Tem mais outro Wild Lotus aqui. É. Considerando as skins que a gente tirou, 7k e 500. E nós começou com 14.000 dólares, não foi isso? 12.000? 12.000 dólares? Então, aqui foi um fumo de 4k dólar. É papo de fazer loucura aqui de novo hoje. Fé em Deus, Didi. Eu sou fã da caixa Invisible quando eu tô com saldo alto. Tá vendo? Ó, se eu tivesse começado com 400 dólares, eu já teria ripado. Só que nós temos 5.000 dólares, então eu ainda não repei. Quem tava no prejuízo não tá mais. Pau no cu dos gringos. É isso mesmo. Essa AK não tá disponível. Mano, eu tô fazendo coleção dessa AK aqui, velho. Eu acho que tá na hora de eu começar a lançar ela pro bolso, só que elas não estão disponíveis, velho. Aqui eu tô no Profit, pô. 1.500 dólares de Profit. Deixa eu tentar pegar mais uma coisa pra vocês aqui. Classic Fade. Toma. Aqui eu não quero nem saber. Chapuletada. Parabéns pra vocês. Parabéns pra vocês. Agora vocês têm uma Classic. É isso, irmão. Classic Fade. Mais uma pra sorteio diário pra vocês. Ontem a gente bateu aqui a marca de 1 milhão de reais sorteados. De outubro até o dia 7. Agora essa marca vai ultrapassar. Acabou de chegar a outra faca aqui. Bonita, hein? Quanto que ela vale? 4.300 reais. 1.023.850 reais em skins sorteadas apenas de sorteio diário. Porque tem sorteio diário, tem sorteio mensal e tem sorteio especial. Que no caso atual é a Alp Medusa. Só de sorteio diário 1.023.000. Se considerar diário, mensal, especial, já passamos de 2 milhão nesse mesmo período. Passa fácil de 2 milhão nesse mesmo período. CSGO.net, cupom calvo. Se for depositar no CSGO.net, deposita usando o cupom calvo que ele te dá 30% de bônus. E você ainda concorre a todos os sorteios aí da live. Fechou? Sorteio diário, sorteio especial, sorteio mensal. CSGO.net, cupom calvo. Chama no profite. É nóis. CSGO.net, cupom calvo. Tchau, tchau.